Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que os seus pensamentos e o seu coração não estavam mais no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar a sua carreira. Quando o carpinteiro terminou o seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa, olhou para o carpinteiro, entregou a chave da porta a ele e disse Esta é a sua casa. Este é o meu presente a você. Que choque! Que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não nos empenhamos, não damos o nosso melhor esforço. Então, em choque, nos olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que nós construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo. Coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. Seu lar é onde o coração está. Boa tarde. Bom fim de semana. Até segunda.